Confesse o Fraternitatis, capítulo 11. Agora, seja o que for que tenha sido dito no fama, devido à aversão aos impostores contra a transmutação dos metais e a medicina suprema do mundo, desejamos ser assim compreendidos que esta tão grande dádiva de Deus nós de nenhuma maneira desprezamos. Entretanto, como ela nem sempre traz consigo o conhecimento da natureza, embora esse conhecimento produza tanto isso quanto um número infinito de outros milagres naturais, é correto que sejamos antes determinados a obter o conhecimento da filosofia. Nem tentemos obter excelente aptidão com a tintura dos metais antes de obtê-la com observação da natureza. Deve necessariamente ser insaciável aquele que nem a pobreza, nem a doença, nem o perigo podem mais alcançar. Que, como alguém elevado acima de todos os homens, dominou aquilo que de fato angustia, aflige e atormenta os outros, e, contudo, se voltará novamente para coisas vãs, construirá, fará guerras e tiranizará, porque assim possui suficiente ouro e uma fonte inesgotável de prata. Deus julga de uma maneira completamente diferente, exaltando o humilde e lançando o orgulhoso na obscuridade. Ao silente ele envia seus anjos para com eles conversar, mas os tagarelas ele os dirige ao deserto, que é o julgamento devido ao impostor romano que agora despeja suas blasfêmias de boca aberta contra Cristo e que, não ainda em plena luz do dia, através do que a Alemanha detectou suas cavernas e passagens subterrâneas, se absterá de mentir, para que, por meio disso, possa completar a medida de seu pecado e ser considerado o digno do machado. Portanto, um dia ocorrerá que a boca dessa víbora deverá ser cerrada, e sua triplice coroa deverá ser reduzida a nada, acerca de cujas coisas trataremos mais completamente quando nos encontrarmos. Confesse o Fraternitatis, capítulo 12 Para a conclusão de nossa confissão, devemos seriamente adverti-lo, que descarte, se não todos, pelo menos a maioria dos livros imprestáveis de pseudo-alquimista, para os quais é uma pilhéria aplicar a Santíssima Trindade a coisas vãs, ou enganar os homens com símbolos e enigmas monstruosos, ou lucrar com a curiosidade dos credos. Nossa época, de fato, produz muitos desses, um dos maiores sendo o autor de palco, um homem com suficiente engenhosidade para a fraude. Dessa forma, de fato, o inimigo do bem-estar humano se mistura com a boa semente, para, por meio disso, tornar a verdade mais difícil de ser acreditada. A verdade em si mesma é simples e despojada, enquanto a falsidade é orgulhosa, arrogante e colorida, com o brilho de aparente sabedoria divina e humana. Vós, que sois sábios, abstende-vos de tais livros, e recorrei a nós, que não buscamos vosso dinheiro, mas vos oferecemos muitíssimo de boa vontade nossos grandes tesouros. Não andamos à caça de seus bens, com tinturas mentirosas inventadas, mas desejamos torná-lo co-participante de nossos bens. Não rejeitamos as parábolas, mas o convidamos a simples e claras explicações de todos os segredos. Não buscamos ser recebidos por vós, mas o convidamos para nossas casas e palácios, mais do que majestosos, através de nenhum impulso próprio, mas, para que você não desconheça, como que forçados a isso pelo Espírito de Deus, comandados pelo testamento de nosso mais excelente Pai, e impelidos pela ocasião deste momento presente. Fécio Fraternitatis, capítulo 13 O que pensam, então, ó mortais, vendo que sinceramente reconhecemos Cristo, execramos o Papa, nos entregamos à verdadeira filosofia, levamos uma vida digna e, diariamente, chamamos, suplicamos e convidamos muito mais para a nossa fraternidade, para os quais a mesma luz de Deus igualmente se mostrou? Não considera que, tendo ponderado acerca dos dons que estão em você, tendo medido sua compreensão da Palavra Divina e tendo avaliado as imperfeições e inconsistências de todas as artes, poderá, finalmente, no futuro, deliberar conosco acerca de remediação delas, cooperar na obra de Deus e ser útil para a constituição de sua época? Em cujas obras estes proveitos se seguirão, de forma que todos estes bens que a natureza dispôs em todas as partes da Terra deverão, totalmente, em algum momento, de serem dados, tancum em centros, soles e lune. Então deverá ser você capaz de expulsar do mundo todas aquelas coisas que obscurecem o conhecimento humano e retardam a ação, tal como os vão epíciclos e excêntricos círculos astronômicos. Capítulo 14 Você, contudo, para quem é suficiente ser útil apenas por curiosidade de qualquer prática ou que está deslumbrado com o brilho do ouro, o que, embora agora íntegro, poderia ser desviado por inesperadas grandes riquezas para uma vida efeminada, ociosa, luxuosa e pomposa, não disturbe nosso silêncio sagrado com o seu clamor, mas pense que, embora haja um remédio que poderia curar totalmente todas as doenças, aqueles que, contudo, Deus deseja testar ou punir, não deverão ser favorecidos com tal oportunidade, de forma que, se fôssemos capazes de enriquecer e instruir o mundo todo e libertá-lo de inumeráveis tribulações, nós, contudo, nunca nos manifestaríamos para qualquer homem, a menos que Deus isso favorecesse. Sim, isso estará tão longínquo daquele que, contra a vontade de Deus, pensa em ser um coparticipante de nossas riquezas, que mais rapidamente perderá sua vida nos buscando, do que atingirá a felicidade para nos encontrar. Fraternitas Rosa Cruz. Assim, então, concluímos a leitura do Confécio e que esta obra possa inspirar a todos aqueles que, de alguma maneira, buscam encontrar a verdadeira Rosa Cruz no mais íntimo de seu coração. Amém. 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 Amém.